E depois, hein? Casei e engordei. Quem nunca ouviu essa frase de novo? Priscila Tovic mostra pra gente agora a história da Natália. O manequim mudou. A bermuda e a blusinha hoje são maiores. As fotos mostram a diferença. Durante o namoro, a Natália estava assim. Mas depois de casada, viu o peso passar de 70 quilos pra... Quanto, Natália? 92 e 400. Por que você acha que você engordou durante esse período, depois do casamento? Acho que é ansiedade, né? Casa nova, querer fazer comida boa todo dia, massa, muito doce. A médica Micaela Salles explica que a ansiedade faz com que algumas pessoas exagerem na comida. O cérebro da pessoa ansiosa, ele tende a ter preferência por alimentos ricos em gorduras e em doces. Então, esses alimentos dão mais prazer, uma sensação mais rápida de prazer. Só que logo em seguida, vem a sensação de culpa. E aí, gera novamente mais ansiedade e acaba fazendo o efeito em cascata. Efeito cascata. A gente tem outra arte pra falar sobre isso, sobre esse efeito cascata, sobre essa vontade de comer coisas gordurosas que bate justamente nesses momentos mais estressantes, né, doutora? Exatamente. Então, quando você tá muito estressado e principalmente sem planejar as coisas, o cortisol, que é o hormônio do estresse crônico, começa a subir e conforme ele vai subindo, primeiro, a gente incha mais, a gente acaba tendo mais retenção de líquido e ele mexe em todos os nossos hormônios, leptina, grelina, que ajudam no controle de ter fome mais rápido. Ou seja, resultado, mais gordura abdominal e mais dificuldade de perder peso, que não é nada do que a gente quer. E além disso, como é que você vai conseguir controlar esse cérebro que entrou nesse ciclo vicioso? Comendo mais. Comendo mais açúcar e comendo mais alimentos calóricos. Só que é exatamente isso que a gente tem que contrabalancear. Por quê? Porque dormir bem, por exemplo, aumenta, melhora o controle do cortisol, não deixa esse cortisol aumentar e diminui a fome e facilita a perda de peso. Atividade física, que a gente sabe muito bem, e as escolhas. E do mesmo jeito que a gente tem que planejar o casamento, fazer a planilha, quando a gente casa é a hora onde é muito mais fácil fazer um trabalho de se contaminar, é uma doença contagiosa, mal hábito, então quem está do lado acaba te levando para comer a pizza, o bolo, o brigadeiro. E aí é fazer realmente um acordo nesse casamento, onde vocês vão construir uma coisa mais saudável.